Beleza? Aí vai dar R$ 23,50, deu R$ 203,50, ainda assim, é mais barato que o hotel que ele tinha reservado. Questão 155, ENEM 2020, PPL, eu vou sair da frente, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você. Se você já confia no meu trabalho, não esquece de deixar o like, tá bom? Deixa agora, eu sei que você esquece depois. Aliás, se você não é inscrito no canal ainda, tá perdendo tempo, né? Se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho pra ser notificado das próximas lives e dos próximos vídeos. Vamos ler, gente. Uma pessoa chega ao hotel no qual fez uma pré-reserva com diária no valor de R$ 210,00. A confirmação, como a confirmação da reserva não foi feita, quando chegou ao hotel não havia quarto disponível. Olha que safado. Dessa forma, o recepcionista apresentou-lhe algumas opções de hotéis com diárias mais baratas, mas localizadas a certa distância desse hotel, conforme apresentado. Então, tem aqui as opções, né? Ele dá o valor da diária e a distância em quilômetros. Para se locomover de um até um outro hotel, essa pessoa utiliza um táxi que cobra R$ 250,00 por quilômetro rodado, mais taxa fixa de R$ 6,00. Sua escolha será em função do menor custo composto pelo valor da diária, mais a locomoção de táxi. O hotel escolhido foi. Então, é aquele exercício clássico do Enem, que você tem que fazer uma conta por alternativa. Vamos lá, pessoas. Ó, R$ 2,50 é metade de R$ 5,00, não é? Por que eu estou falando isso? Para facilitar a minha conta. Se você é daquele tipo que gosta de fazer conta de cabeça, você pode fazer assim, ó. R$ 7,00 vezes R$ 5,00 dá R$ 35,00. Metade disso, né? Metade de R$ 35,00 dá R$ 17,50. Então, fica R$ 17,50 mais os R$ 180,00, que dá R$ 197,50. Sai mais barato do que ficar no hotel que ele tinha reservado. Agora, olha esse daqui. Olha essa conta. Eu vou ter que multiplicar... Ah, não, faltou R$ 6,00, né? Ah, faltou R$ 6,00 aqui, ó. R$ 17,50 seria só isso vezes isso. Falta os R$ 6,00 de taxa fixa, tá? Então, tem mais R$ 6,00 de taxa fixa e mais os R$ 180,00 da diária. Agora sim. Beleza? Aí vai dar R$ 23,50, deu R$ 203,50. Ainda assim, é mais barato que o hotel que ele tinha reservado. Agora, olha essa conta aqui, gente. 1,6 vezes 2,5. Falei para vocês, 2,5 é metade de 5, né? Por que isso é útil? Porque na minha cabeça aparece isso, ó. 1,6 vezes metade de 5 é 1,6 vezes 5 sobre 2. Isso é metade de 5. Eu não preciso fazer vezes 5 para depois dividir por 2. Eu posso fazer dividido por 2 para depois multiplicar por 5. 1,6 dividido por 2 é 0,8. E 0,8 vezes 5 dá 4. Então, isso deu R$ 4,00. Mais a taxa fixa de 6, mais a diária de 200. Tudo bem? Na verdade, gente, repara que eu tinha errado no começo e eu tinha ignorado esse 6. Se eu ignorar esse 6, eu vou acertar o exercício do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o 6 é o mesmo, é fixo para todos esses casos. Então, não é esse número que vai fazer a diferença no valor. Está legal? Nesse caso, então, deu R$ 210,00, que é exatamente o que ele gastaria lá no hotel que ele reservou. Está fora já, porque o primeiro é mais barato. Está bom? Vamos ver esse outro aqui. 4,5 km vezes a metade de 5. Isso aqui é mais complicado. 4,5 vezes a metade de 5. Vamos buscar por 5 primeiro, dividir por 2 depois. Isso vai dar 20 mais 2,5. Deu 22,5. Dividido por 2 dá 11,25. Está bom? 22,5 dividido por 2 dá isso. Mais R$ 6,00, né? Fixo. Mais R$ 199,00. Gente, isso daqui já deu mais do que R$ 210,00. Concorda? Nem preciso me dar o trabalho de fazer a conta. Se fosse R$ 199,00 mais 11,00, já daria R$ 210,00. Então, esse aqui está fora também. Próximo. 1,5 vezes a metade de 5, vai dar 5. 7,5 dividido por 2 dá R$ 3,75. É isso? R$ 3,75 é isso. R$ 3,75 mais R$ 6,00 fixo mais R$ 190,00. Esse daqui é interessante. Deu R$ 199,75. Ele está ganhando. Agora elimino essa daqui. E, finalmente, último caso. 1,2 quilômetros vezes a metade de 5. Cortou aqui, deu 0,6. Vezes 5, deu 3. R$ 3,00 variável mais R$ 6,00 fixo mais R$ 205,00. Já está fora também, né? Passou de R$ 200,00. Já era. Então, o mais barato é se hospedar no Hotel 4, que torna a verdadeira a alternativa D de dado. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Nos comentários, pode deixar suas dúvidas. Pode deixar, inclusive, o motivo pelo qual você chegou nesse vídeo. Sem prazerzaço, revelos. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau. Tchau. Tchau.